Oi gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Sônia, pode me chamar de Sônia para aqueles que estão chegando agora. Hoje eu vou fazer um pé de moleque, vai ser maravilhoso. Eu vou tentar gravar, não sei se vai dar certo, viu? Vamos lá ir comigo, né? E se vai dar certo, né, gente? Oi, vocês se inscrevam no meu canal, viu? Deixem o seu joinha para mim. Comenta, né, se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou gravando aqui na rosta, viu? Vai cortar você aí no canal, que o meu canal crescer, viu, gente? Vai compartilhando aí, viu? Com os seus trabalhados, com os amigos, né? Hoje é dia de pé de moleque. Gente, aqui estão frias que vocês não imaginam. Eu ainda estou com a briga e estou com a vó. Até agora, viu? Vou colocar o prato aqui, porque já está quente aqui a alça aqui do prato. Igual de lá, né? Olha o que faz dar. Eu estou derretendo a papadura. Para fazer, né? Para fazer, tirar o prato, mas levar lá para colocar o amendoim. O amendoim já está torrado, já está molhado, já acompanhado no ponto. Ó... Deixa eu ver se eu for mais ou não, se eu for mais. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. O pé de moleque feito no fogão a lenha. Olha aí o fogo como que tá. Aqui tá até quente. Mas hoje amanheceu muito, muito frio. Essa época não tem que ser demais. A coisa que tá arrochada. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, fazendo esse doce. A gente só quer agradecer. Porque Deus é uma honra de Deus. Deus é poderoso. Pela saúde que Deus tem nos dado. Pela saúde que Deus tem nos protegido, nos nos dado. E Deus tem nos dado igualmente. E que Deus abençoe todos os meus seguidores do YouTube. E eu tenho uma página também no Facebook. Vocês que estão no YouTube, vai lá no Facebook e curte a minha página lá. Coisas da próxima também. O sol maravilhoso. O céu tá lindo. Todo azul. Tá vindo tão de meio. Coelho só afiltou. Essa aqui vai ficar malinizada. Pra dar, né? Homem doente, torrado no evelho. A gente já foi, a última vez que ouviu. Vai ficar uma maravilha. Quem gosta de pedro leque, vocês comentam comigo, viu? Quem gosta de pedro leque, quem não gosta. Quem gosta de pedro leque, quem não gosta. Quem gosta de pedro leque. Fumaça também. Vamos lá. 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 Vamos lá.